Tão perto da janela, mas distante de tudo lá fora Não sei o porquê de estar olhando para o horizonte Será que é uma falta, ou o que será que eu espero? Nada pode surpreender, os meus olhos tão despertos Uma nave surgindo como um clarão Nas montanhas um vulcão e erupição De tsunamis varrendo a população Nada me assustaria mais do que te ter de voltar Volta pra mim agora 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 Tão perto da janela, mas distante de tudo lá fora Não sei o porquê de estar olhando para o horizonte Será que é uma falta, ou o que será que eu espero? Nada pode surpreender, os meus olhos tão despertos Uma nave surgindo como um clarão Nas montanhas um vulcão e erupição De tsunamis varrendo a população Nada me assustou Nada me assustaria mais do que te ter de voltar Volta pra mim agora 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 A CIDADE NO BRASIL